Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra É hoje que a santinha vira puta aqui no baile do Elipa Debaixo da umbrada ela é pacista, pacista, rana minha pica Debaixo da umbrada ela é pacista, rana minha pica Debaixo da umbrada ela é pacista, rana minha pica Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu E não importa onde ela esteja, Maria Piro só quer liberar a buceta E não importa onde ela esteja, Maria Piro só quer liberar a buceta E não importa onde ela esteja, Maria Piro só quer liberar a buceta E não importa onde ela esteja, Maria Piro só quer liberar a buceta O que modifica o beat é o Manoloche É a metralha dos baile, só mandelão Chegou ele, o bravo, DJ Greenland 3S É hoje que a santinha vira puta aqui no baile do Elipa Debaixo da umbrada ela é pacista, 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 rana minha pica Debaixo da umbrada ela é pacista, rana minha pica Debaixo da umbrada ela é pacista, rana minha pica Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu E não importa onde ela esteja, Maria Piro só quer liberar a buceta E não importa onde ela esteja, Maria Piro só quer liberar a buceta E não importa onde ela esteja, Maria Piro só quer liberar a buceta E não importa onde ela esteja, Maria Piro só quer liberar a buceta O que modifica o beat é o mano loja, o magnífico, o magnífico Chegou ele, o bravo, DJ Bruna em PZS